Estou longe de sono O que faria nesse inverno? Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um modo lunar? Oh, que chato! E se eu estivesse agora velejando no marquinho no Caribe? Deus me livre! Poderia estar agora no hotel de estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã 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 Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um modo lunar? Oh, que chato Oh, que chato! E se eu estivesse agora velejando no marquinho no Caribe? Deus me livre! Poderia estar agora num hotel e uma estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã 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 Legenda Adriana Zanotto